. 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 O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Olá. Smack him! O que é isso? Oh, shit! Tá morto. Não resiste, fuga! Agora eu tô aqui de relaxar. Porra, eu não entendi. O cara errou o parado, velho. Não acredito nisso. Eu tô jogando mal, velho. Eu tô jogando mal, velho. Já tem dois caras bem, velho. Vamos lá, três e três. Flipa, Twitter. Não, eu quero comer... Quer dizer, caralho! É, cara! Você é um cara que gosta de academia, né, mano? Pô, você é um cara, pô, da hora, mano. É, eu vou começar, mano. Tá ligado? Pode dar uma... Eu tenho um bagulho, uma dica, mano. Não, não, não quero dica, não. Não, faz... Faz rosca, mano. Você bota tudo que você aguentar na rosca. Mano, então, a galera falou que você é muito bom em colocar no reto, mano. Tem como você colocar no meu? Vantagens. Teve uma movimentação boa por parte do Gustavo Rocha e agora vamos ver, nesse 6 a 1, situação bastante favorável ainda pro time do Brasil, Meilão. Parece que o time vai fazer um domínio meio agora. Todo time da Aldi que tá se posicionando pro meio. A Reina tá tentando subir ali, aparentemente ela não consegue. O Nu vai ensinar pra ela aqui. Tá com o de vida, tá com o de vida. Vai. O Nu acaba sendo picado ali pelo Operator da Noni, do time da Vision Strikers. Abc. Abc, squad. Eita! 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 Cala a boca! Deixa jogar esses paigudos do caralho. É nome, gente, de fortura! AOL! ÓOL! FU! 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 E aí 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 Puta que pariu Ai meu Deus Que belo ruim apaga essa memória Ah Sorry Oh Não Me cheira me cheira no No, 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 no Me cheira Ah 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 Meu Deus Que isso? Meu Deus do céu Onde eu bati esse cara? Que? NÃO AAAAAA Quer outro? Calma Uh 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 Inventou o que? Eu te bodei já cara Não Alô AAAAAA 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 Surprised MOTHERF*** É Acabei de ser ganhei AAAAAA 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 Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? AAAA AAAA Ganhamos Ganhamos uma partida de Valorant Ha ha Ganhamos Uhhhh Ganhamos sh mess Ganhamos Ganhamos, DNA Ganhamos uma partida no Valorant Do O último jogador, stand. Ganhamos! Mano! Não! 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 O cara tá demorando, ele tá fundo. Caralho, que susto, cara. Eu tinha esquecido disso. Esse cara, olha essa play. Tá vendo? Esse cara. Esse cara. Pega pra ele. Ok, eu estou assistindo seu play. Mano, enquanto isso eu vou contando meu dia pra vocês pra não ficar nervoso, tá? O que rolou foi o seguinte. Acordei, tá? Acho que seis e meia, acho que acordei. Despertador. Pô, virei pro lado, né? Sempre desliga o primeiro. Aí, papo vem, papo vai, não sei o quê, já... Toma. Leite com Todd. Enfim, leite com Todd. Aí, não sei o quê do leite com Todd e tal. Vamos lá com mortadela e queijo, tá ligado? Ahn... Aí, depois já tentei abrir a live, tá ligado? Fiz um overclock, overclock daquele jeito. É... Bom, posso parar? Tchau, tchau tá ligado, tá ligado, tá ligado? Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.